Olá pessoal, Simples Aprendente Curioso, tô de volta aqui e quero passar essa música aqui do Gilberto Gil, que é do Bobo Mário, No Mano Quai, Não Chores Mário, é Em que eu me lembro, a gente sentado ali, junto a fogueirinha de papel, Si menor, Sol maior Observando estrelas, o peito ao redor, pode ser, puxando aqui, de manhã, de sexto, a barra de viver, mas se Deus quiser, tudo, tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, tudo, 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 tudo vai dar pé, tudo, tudo, tudo vai dar pé, no Mano Quai, não, não Chores mas C C C M C M Oh Ó, sol, fa, mi, ré Ela é aqui também Em que eu me lembro A gente sentado aqui Juntou figueirinha de papel Observando estrelas É a mesma coisa, é aqui também Fá maior Lá menor Fá maior Requentar no fio Requentar no pão Fá Fume com você Fá maior Pode ser De manhã Pisar no chão Eu sei A falta de mim Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar Tudo vai dar pé Tudo, tudo, 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 tudo vai dar pé Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não